Música Legal, vamos então com as imagens de ontem, a vitória do Paraná, 2x1 para cima do Icasa. No primeiro tempo o Paraná dominou, foi mais ofensivo, teve mais criatividade, enfim, teve personalidade, mesmo num momento complicado, com salários atrasados, em meio a essa pressão, o Paraná pegou o Icasa, um adversário direto e deu conta do recado. E o Icasa estava brigando para não cair ainda. O concorrente direto do Paraná. E o fator casa do Icasa nos últimos anos na Série B, era um dos melhores times que deu fator dentro de casa, o fator campo deles. Exatamente. E o Paraná se impôs, mostrou personalidade, isso mostra para terminar um campeonato com credibilidade, isso que eu acho que todos os nossos clubes daqui do Paraná tem que ser assim. Ó, o gol do Paraná é a jogada iniciada pelo Aleph, o zagueiro, e aí a finalização do Tiaguinho. Ali não tem, né? Nos últimos dois jogos, Tiaguinho, dois gols, né? Foi destaque, né? É. Fez um gol contra o Atlético de Goiás, o primeiro, na vitória de 2x0, e ontem abriu o caminho da vitória lá em Juazeiro do Norte. Aí o Lucas Gomes, em jogada individual, ali dentro da área, bate e a bola vai fraca, mas com perigo, toca na rede pelo lado de fora. Aí a tentativa do Zeca, do meio da rua, e a boa defesa do Marcos. Um passinho à frente já complicava, hein, Rogério? Certeza, o goleiro sempre fica adiantado nessa bola, né? Pois é. Mas o Marcos é um excelente goleiro e... Experiente, né? Experiente, tem feito boas campanhas aqui no Paraná. Exatamente. Aí a pressão do time da casa, aí o Marcos dando uma valorizada, não é bobo nem nada, né? É uma coisa, né? Já é falado para o treinador, né? Alguma coisa cai segura aí, vai para deixar o adversário, né? Crescer. E aí, o segundo gol, a gente já vai conferir aí na sequência, foi marcado pelo Ada Hilton, que também vem sendo destaque nesse time do Paraná, né? Outro que vem muito bem no Paraná. Olha só, ele recebe, e aí o toque sutil, né? A série B que ele vem fazendo, já está, né? Muita gente já está de olho nele aí, que está muito bem. No jogo contra o Atlético-Goianiense, eram os dois gols ontem, foram os mesmos dois jogadores no jogo contra o Atlético-Goianiense, né? Exatamente, na mesma sequência, inclusive. Isso, isso. Só que o Ada Hilton fez um golaço aqui no jogo, né? Só que eu acho que estava impedido, hein, Rogério? É. A gente estava um pouquinho à frente, na saída da bola, ali no lançamento, hein? É, não... Depois a gente até revê esse lance aí, mas a finalização foi sensacional. É jogador de qualidade, jogador de técnica. Jogou na cara do gol, né? Aquela tranquilidade, né? Dá uma olhadinha aí, ó. Lá em cima, o Ada Hilton... Onde tiver, bem pouco, hein? É, mas acho que não estava, não. Dá para inocentar o bandeiro. É. Mas a finalização dele foi sensacional. Finalização de Romário, né? É, exatamente. E aí o golaço, hein? Lucas Gomes diminuindo. E a partir daí o jogo pegou fogo, né? O Icasa de vez foi para frente. Aí o jogo ficou nervoso. Três expulsões, duas do lado do Paraná. O Alaph e o Tiaguinho. E o Icasa foi para o todo ou nada, né? Depois deste golaço aí, marcado pelo Lucas Gomes. Olha aí a pressão do Icasa para cima do Paraná. Isso aí não dava, né? O Paraná... Normal, normal de ter essa pressão, né? 2x1 com jogador a menos, né? Então isso aí não... Agora, ontem não poderia acontecer. O Paraná tomou tantos gols no finalzinho, né? 44, 45, 47. Ainda teve mais essa chance aí com o Vilela. Enfim, uma vitória para afastar qualquer possibilidade de rebaixamento. Paraná tem um pouquinho de tranquilidade. Não sei se tranquilidade é a palavra, porque os salários continuam atrasados. São quatro meses e meio. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto